Escuta, olhe fixamente para os meus olhos, olhe fixamente para os meus olhos. Tá querendo dar um trato legal na sua casa? Móveis Ravena tá com uma super promoção, é ou não é, Alberto? Grande promoção. Vem cá, deixa eu explicar uma coisa. Eles estão fazendo tudo em três vezes, tá? Eles faziam em duas, mas excepcionalmente dessa vez vão fazer tudo em três vezes. Eu começo mostrando esse barzinho, que madeira aqui é? É mogno. É mogno. Todinho em mogno, tá? Vem o bar, as duas banquetas. Se eu disser besteira, você fala besteira. E a parte de trás só não vem as garrafas, aliás, quem bebeu tudo isso aqui. Bom, deixa pra lá, bom, deixa pra lá. Bom, até uma super promoção, como eu disse, em três vezes, olha, o barzinho tá saindo por três pagamentos iguais de 11.400 cruzeiros. Tem mais, vem aqui, Jorgeão. Mostra aqui, ó, dá licença um pouquinho, Alberto, vem pra cá. Tá vendo aqui, ó, esse jogo de mesa, todo em mogno, também tamo de vidro, seis cadeiras, olha, estufada, lindona, lindona. Todo em maciço. Todo em mogno maciço, né? O preço, anota aí, olha, três pagamentos iguais de 16.900 cruzeiros. E quem comprar vai levar? Ó, ó, tem um presente, não tem? Tem. Quem comprar essa mesa aqui que eu mostrei, com as seis cadeiras, tá levando essa poltroninha romana. Ah, certo? Todo mundo que eu comprar, tá levando? Tá levando. É, céu, então não perca. Anota aí, ó. Móveis Ravena, rola a seda, franco 895, é paralela a lindas de Vasconcelos. Paralela a lindas de Vasconcelos na climação, tá? Telefone 2789265, estoque reduzidíssimo. Limitado, né? Então a promoção rola nesse domingo também. Venha rapidíssimo, tá?